O início do outono também é bom para ir à praia. Agora, vamos lá ver em que praia. Convém não estar muito vento. Convém que o vento esteja calado. Ora, adivinhem lá onde está a Saloia TV. É isso mesmo. Onde é que está a Saloia TV? Um conselho. A pessoa que não sabe, é melhor ficar calada. Pois, não sei se estão a perceber. Vá lá. Onde é que está a Saloia TV? Vá lá. Onde é que está a Saloia TV? Vá lá. Onde é que está a Saloia TV? Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV. Televisão para telemóveis. Há 14 anos ao serviço da região Saloia.